Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Ainda semeiam as couves e as batatas, têm em si um autêntico tesouro vivo naquilo que é considerado o património imaterial da humanidade. Saberes de sempre que guardam do seu longo percurso de vida. Os sénios da Residência Geriátrica Santa Clara, em São Vicente de Chã, são um mimo no trato. O Sr. Carlos Gonçalves, por exemplo, tem 85 anos e tem, só para si, uma oficina onde passa o dia desde manhã até bem perto da hora de se deitar. Um ateliê de artesanato, costura e tudo mais. Então, Sr. Carlos Gonçalves, é natural de viajar de baixo. O que é que faz hoje? Com as suas mãozinhas? Só fazer, é pôr aqui uma mola nas calças. Mostra lá então como é que se faz. E o Sr. Carlos Gonçalves, é um ateliê de artesanato. E o Sr. era alfaiato quando era novo? Ah, nunca na vida. Não foi? Quem é que lhe ensinou esta arte? É, aprendi por toda a minha conta. Foi o Sr. É que isto, isto aprendi lá na França, mas é que até já fiz mais coisas disso. E o Sr. quantos anos tem? É, 84. Não, não, e depois pode fazer o 85. 85? Faltam poucos meses. E de quem são as calças que está a fazer aqui, a cozer o fecho? São minhas. São suas? Não precisa que venha cá nenhuma costureira, nem nenhuma mulher, é? Não, não. Ouvi dizer que o Sr., deixe-me estar no interesse, ouvi dizer que o Sr. que ofereceu um castelo à Câmara, é verdade? Está lá. E o castelo de quê? Feito de quê? Da mesma maneira disto. Isto. Isto é o quê? É palha? Não. O que é? É madeira, madeira, madeira. Madeira. Mas lá há muito trabalho para fazer estes pauzinhos pequeninos? Ah, pois há. E quanto tempo demorou a fazer o castelo? Olha, não conta, não sei. Não sabe? Não, leva-me pronto com um bocado de dias. E então este, este, então, este, eu quero ver, eu vou ver se o pão, o pão me pôr. É para pôr o pão? Pão, claro. Ah, mesmo. Olha, o Sr. também tem ali a Torre Eiffel. Está tudo, duas torres, duas torres. Duas torres? E são para quem? Ou é para venderem? Há-se a comprar, sim. São para aqui? É para aqui, não é? Não as querem. Tem também ali uma caravela, dos descobrimentos. O burro, os dois que têm. Ah, pois está ali também. Mas eu sou mal. Então, o Sr. por dia, quanto tempo é que passa aqui no seu estaminé? De manhã à noite. Às vezes são eles, banheiros da festa e eu ainda sou bem. E o Sr. é feliz, assim? Ou não? Sinto-me bem. Sinto-se bem. Tem os suspensórios todos bonitos, mostra lá, foi o Sr. que os fez. Oh, não, não. Mostra lá. Bonitos, não me vão. É para segurar as calças? Para segurar as calças. Pois é. Sim, Sr. Olhe, então, a continuação de bom trabalho e parabéns. Muito bem. Obrigado. E o Sr. Carlos Gonçalves, de vez em quando, faz uma pausa e ao som do rio Alejo, lá vem uma modinha antiga. Não lhe perdeu o jeito e as outras artes, diz-te-las aprendido sozinho. Por outro lado, as senhoras têm uma cabeleireira disponível que, de vez em quando, vai lá tratar da autoestima e da beleza. Este lar nasce de um sonho de dois baruzões que, emigrados em França, projetam voltar à terra natal e acolher idosos. E assim foi. Primeiro como casa de acolhimento, depois, numa dimensão muito maior, como o lar da terceira idade, como referiu o proprietário Pedro, onde frisou que o querer e lutar têm aqui um verdadeiro sentido. Eu sou o Pedro, idade, tenho 41 anos, de alturas de Barroso. E então, o Pedro foi imigrante durante muito tempo? 12 anos, na França. Há quanto tempo é que regressou à terra, neste caso a Montalete? Já regressámos há 10 anos e já vinham-nos com esta ideia da França de construir aqui qualquer coisa para acolher melhor os idosos e para estarmos mais... ter outras condições, porque aqui em Montalegre ainda não havia muita, muita resposta para os idosos. E nós tínhamos essa ideia e conseguimos fazer aqui o lar em São Vicente da Chega. Vocês começaram primeiro com umas instalações mais pequenas e lá está, eram mesmo mais pequenas e tiveram que construir uma coisa nova, grande e de raiz. Sim, sim, sim. Nós começámos com casa de acolhimento, tínhamos 3 pessoas, mas os cuidados também eram bons e, claro, começámos a pensar num investimento maior. Ou seja, vocês começaram a ter muita procura de familiares também, que querem que alguém tome conta dos idosos e viram aqui na vosso lar, na altura, não é? Casa de acolhimento, uma resposta eficaz. Sim, viram a resposta e nós também conseguimos garantir melhor essa qualidade e essa resposta. E depois como é que foi, portanto, apresentar um projeto desta envergadura não é coisa fácil. Como é que foi toda essa dinâmica, mesmo a nível financeiro, a nível da segurança social, são processos muitas vezes longos, como é que foi? Sim, são processos longos, demorou-se o tempo e tudo tem um princípio, quer dizer, nós estávamos muito motivados e essa força levou-nos a chegar ao ponto que chegámos. Tivemos em construir o lar, tivemos a ajuda de várias pessoas, sim senhora, temos que agradecer muito também à Câmara de Montalegre, que foi um pilar que sempre nos apoiou em tudo e tínhamos esta vocação de conseguir este sonho, que é mesmo um sonho para nós. Ou seja, atualmente, qual é a capacidade que este lar tem? Quantas pessoas é que pode albergar aqui? Assim, nós temos capacidade para 39 utentes. E quantos são? São 39, está lotado, temos lista de espera e estamos no bom caminho. Portanto, este investimento acabou por constituir também uma oferta de emprego para a região. Quantas pessoas é que estão aqui a trabalhar? Sim, somos 18 funcionários. Isto por mês é um orçamento do sonho-chudo? Um orçamento, sim, ainda chega a uns valentes euros. Portanto, podemos dizer que temos quase 18 famílias? 18 famílias aqui empregadas. Sim, 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 temos mesmo. É bom, é bom para a região, é bom para o pessoal também e é bom que haja postos de trabalho para toda a gente ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, a nível de tratamento de utentes, eu vi aqui uma coisa que me chamou a atenção, tem uma sala de cabeleireiro, portanto a beleza também não é esquecida. Também não é esquecida, não, não passa à parte, claro. Todos os meses vem cá uma cabeleireira e as pessoas, todos os meses praticamente, têm o seu corte de cabelo. Ou pintura, as senhoras também pinturam o que necessário, o que for mais necessário. E o que é que as vossas utentes dizem disso? É bem-vindo, naturalmente, não é? Fazer os caracóis de vez em quando para ficarem mais bonitas? Sim, fazer os caracóis. Ainda há também algumas senhoras que fazem também uma pinturazinha, não querem que, pronto, que seja notada a certidade que têm e acho bem, acho bem. E depois vocês também procuram, de certa forma, com atividades e também o espaço permite, têm uma horta onde vão semeando coisinhas durante o ano, comem coisas da casa e que para eles é imensamente interessante. Sim, claro, temos a nossa hortazinha, a Elza ocupa-se muito bem dessa parte com alguns utentes que também a mim me ensinam, que eu também compreendo um bocadinho de agricultura, mas não tanto como eles e vejo que é um bom interesse para eles e um bom desenvolvimento também fazem e é uma boa distração, além de tudo. Então, no vosso caso, um casal jovem com 30 e poucos anos, foi um sinal mesmo de ousadia, a resposta estava mesmo no querer e fazer? Sim, nós tínhamos muita força de vontade, tínhamos esta ideia já adivinada há alguns anos e esforçámos em todos os aspectos. Principalmente, nós não temos vergonha de dizer, nós em escolaridade temos o sexto ano. Muita gente diz, ai, parece ser alguém, temos que ter muitos estudos, temos estudos. É verdade que os estudos fazem falta, mas o querer, a ambição e a coragem de se dedicar à vida, não é só quem tem estudos que consegue chegar a algum, conseguir fazer coisas boas na vida. Acima de tudo, lá está é acreditar e lutar, não é, pelas coisas? Sim, é verdade, sim, é verdade, isso é. E nós somos muito corajosos e trabalhamos muito e estamos muito satisfeitos com o investimento que fizemos. O Lar Santa Clara, para além de dar uma resposta social à região, abriu também 18 vagas de emprego, que são um impulso simpático para 18 famílias. E o dia-a-dia conta também com a presença de Elsa Gonçalves, animadora social. Eu acordo os loucos, quando aqui chegam. Olha. Na horta não vale que aqui não... Não está bom, só erva. Mas agora também não andamos... Agora só temos lá covos e chega-nos bem para o caldo. Ele é o patrão da horta. Elsa leva diariamente até aos utentes deste lar um sem número de projetos com o intuito de os fazer sentir vivos e reconhecidos. Nós desenvolvemos, como qualquer animador, todo tipo de atividades de animação, desde plástica, desde tecidos, das lejas, de selagem, vários tipos de trabalhos plásticos. Temos uma horta que fazemos a cultura de acordo com a época e as estações do ano. Se bem que nós no inverno trabalhamos pouco por motivos de saúde dos nossos utentes. E também tentamos trazer sempre qualquer atividade de fora que seja interessante e que tenha a ver com a cultura e com a tradição deles, neste caso o linho. Toda a tradição do Mundo do Alegre e do Barroso. Eu sempre que posso tento descobrir alguém que queira cá vir porque é sempre uma cara nova que vem conversar, que vem falar com eles. E eles aderem bastante a este tipo de atividades. Gostam de receber as pessoas em casa deles. Isto é a casa deles. Gostam de falar, de partilhar conhecimentos, um bocado a cultura, todos os processos. Nem que seja às vezes de falar da filha, daqui, do que o outro. Mas a falar um bocado é importante. Ou seja, e também não se subestima a beleza. Por exemplo, a cada passo temos a visita de uma cabeleireira para tratar dos cabelos das utentes. Ah, sim. A direcção, neste caso, é bastante cuidadosa com todos os utentes. E temos uma vez por mês a visita da cabeleireira, seja para homens ou para mulheres. Fazem todo o trabalho como se fossem a um cabeleireiro. Se querem pintar, se querem cortar, todo o processo é feito. Se bem que naquele dia está tudo marcado e são atendidas como se tivessem de uma cabeleireira. Exatamente porque eles têm aqui o equipamento todo para isso. E o que é certo é que as senhoras ainda procuram, portanto, tratar de si, pôr-se mais bonitas, continuarem bonitas. Cortar o cabelo sempre. E uma lavagem mais forçada porque uma cabeleireira tem um truque e uma técnica que nós em casa não chegamos tanto. E depois temos mais umas senhoras que gostam de uma pintura ou um dia mais especial porque vão festejar com a família à casa. Já sabem que naquela semana a cabeleireira vem cá e vamos fazer uns caracóizinhos. Pronto. Tentam também cuidar-se um bocado. E depois também há um aspecto muito ligado à parte natural, à natureza, próximo da identidade deles também. Neste caso e nesta manhã tivemos servido um chá e umas bolachas que não são no supermercado. Não. Uma vez que a atividade hoje era dedicada ao processo e todo o trabalho que envolve o linho, por que não no dia anterior trabalhar um bocado a culinária? Então fizemos com a farinha de linhaça e outros ingredientes que não são comuns na mesa deles, a não ser o ovo. O ovo é o que liga todos os ingredientes, mas fizemos uma bolacha de linhaça. A bolacha de linhaça leva farinha de linhaça. Para eles era um bocado estranho estarem a comer uma semente que é plantada para fazer uma peça de vestir e não de comer. Leva farinha de coco, leva farinha de amêndoa, mas de resto o único ingrediente que para ele era mais comum era o ovo. E depois é uma bolacha que qualquer um deles pode comer, todos eles têm problemas, ou diabetes, ou tensões altas, ou açúcar no sangue, variedíssimas coisas. Esta bolacha não impede que nenhum deles possa comer, porque às vezes oferecem chocolates aos utentes e partilharam com os outros e muitos deles não podem comer, nem querem, porque sabem que a doença que têm não lhes permite comer esse tipo de doces. Então a linhaça e a bolacha não interferem nada, até é digestivo, é anti-inflamatório, depois também aproveitamos e fizemos um bocadinho de chá que a Paula trouxe-nos umas ervinhas de Lúcia Lima e um bocado mais de linhaça fizemos o chá e pronto. Acabamos por começar o processo do cultivo da semente de uma fibra natural para transformar numa peça de vestuário e que no final também se pode comer. Tudo se guarda. Esta semana o convite foi estendido a Paula Oliveira, proprietária do Cabril Eco-Rural e que à semelhança das atividades que promove no concelho, também com crianças da primária, levou até aos idosos de Santa Clara à paixão da partilha, com base nos saberes identitários desta terra. Tinha a camisa no linhado, não era? Deitavam nas moças ao chão? Não, eram moças, rapazes e tudo. Aquele linho, aquele dia, era todo esmagado. Todo esmagado. E também mandavam as moças ao rio? Para o banho, quando iam pôr... Não, não. Não, eu sim. Quando iam pôr o linho na água? A camisa tínhamos dez e doze para a aula da Forvença. Bom, mas a gente não fazia. Quando iam novos rapazes, lá iam eles também. As raparigas iam conosco. Não. Não eram os espidas. Não, não. As raparigas iam conosco igual. As raparigas iam. Iam-nos a pichar os carros, a botar-los aos corvos, aos barracos. Era muito isso, era a fazer mal, pá. A brincar. Era a brincar. Mas há alguma brincadeira. O linho estava molhado. Nós começávamos da coroa para o deixar como a eira. Era. Éramos cinco ou seis raparigas. Tivemos que ir todas ao doutor. Porque molhámos a camisa, molhámos a roupa toda. E depois? Mas havíamos um japonês lavar. Estávamos todas suadas e retirámos a roupa. Mas... Tivemos a roupa. Mas que é? Estávamos molhadas. Agora não. Ficaram doentes. Agora a caixa é uma cidade. Tivemos que ir todas ao doutor por outro dia. A sua sobrinha, a sua sobrinha que está lá em alturas e que tece, conheces? Uma moça que é muda e que está sempre a descer, não é? Em alturas de Barroso. Ela tece linho ou tece a lã? A lã não. Não? Uma coisa de lã é outra coisa. Mas ela não compra o fio para descer? Ou ainda o tem de casa? Ela compra. Compra. Compra agora. Agora não quer. Agora não quer. Comprar umas coisas assim grandes. As meadas grandes. As meadas. Feitas assim, mais ou menos isto. Estas provas. E ela depois coloca-as no tiare e trabalha com o tiare e tudo. Faz ela tudo. Comprar as meadas, doba-as na gravadora e enfia nas... Isto está quase acabado. Nas canelas. Sim, nas canelas. Nas canelas. Um dia elas canelas, para elas meterem. E lá vai com a lançadeira trabalhar lá. Se quiserem, não, mete aquele aparelho e tudo. Uma coisa de uma mais grossinha, outra mais de olhadinha para... Cobertas é uma parte de compranachos. Sim, andamos pelo conselho. Começamos aqui a aprender mais sobre o linho, a fiar, com quem sabe. A continuar na recolha do linho, para poder transmitir. Temos que fazer esta recolha, não é? Com quem sabe, com estes senhores, com esta classe jovem, que ainda tem boa memória. Ainda tem boas mãos para trabalhar. Estão fartos de reclamar aqui o meu linho, que está muito mal sedado, muito mal trabalhado. Mas lá vamos fazendo. E no meio da roca e do fio, muitas foram as memórias partilhadas. Eu sou Maria, Maria Gonçalves. E de onde é que é a dona Maria? Sou das alturas. Também das alturas. Então, diga-me algo que é que sabe sobre esta arte de fiar. Esta fiar, é para dizer que estão a dizer que me chamava, mas não era fiar. Porque o linho tem que ser espadado. Tem que ser após as tricas. Bem, primeiro tirar mesmo a semente. Tirar a semente para fora, num curso assim. Tirar a semente toda. Depois meteriam no rio, de onde correi algo, para aí oito dias. Após tenderiam no lemeiro, para ser para estar bonito branco. E aí depois é embarçado em umas pedras com um curso, pum, 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 pum. Diz que ele tirou na semente. E após chamamos as tricas, até quando é, após as tricas preciado. Aqui não só é gente plantar tupa-tupa aí nos dentes. Agora isto, agora aqui é que é fantástico. Olha, como é que é? Olha, olha, olha. Encargo, olha. Até aquilo que é a fiar. Aquelas aquelas coisas. Depois plantávamos a roca. Tupa-tupa, 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 tupa-tupa. Depois íamos, se calhar, toalhas. Tinha toalhas para comer. Mas as toalhas eram após dias de festa? Era para que dormia muita gente. Gatinha, tipo, alá. Mas tinha que ir ao tiare. Não era só botar-lhe exercício. Ser a gente, botar-lhe o tiare. Pumba, pumba, pumba. E aqui até o Lírio tinha muito questão de sorrir. Muito. E o senhor como é que se chama? Está aqui a falar também qualquer coisa? Como é que se chama? Ah, eu não quero, eu não quero. Não quero falar? Não, não. Oh, que pena. Não me interessa. Fale para a Rádio Domingos. Não me interessa. Passa a família a ouvir? Que vocês sabem as pessoas. Não me interessa. Nem do Rádio me interessa. Não. O de Portugal não me interessa nada. Olha, sim. O linho. Olha que leva muito trabalho, mas cuidam que não. Tem que ser. É para parar um pouco na cama. Alguns arrancam. E depois tem que tirar aqueles toros todos. Plantar os molhos, meter-os na iauga. Após tirar o da iauga, assim, deram-lhe um lameiro para ficar branquinho. Após vai ser numa pedra grande, com um curso de pau, chamou-se no maçoto. Achar a roca. Então, e uma mulher, para casar, tinha que saber trabalhar o linho? Senão, já não ia. Não, não. Não. Não, não. Tinha que ajeitar. Tinha que esfiar. Para a gente fazer após uma toalha, ou assim, tinha que esfiar, para o ir tecer. Mas primeiro tinha que o meter na iauga. Tinha que o pôr num lameiro, todo estendido, para esplantar branquinho. Após era amassado em cima de uma pedra. Tupa, 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 tupa. Tinha que tirar primeiro a semente, com o curso, assim, tupa, tupa, tupa. Olha que estava muito o trabalho lindo, mulher. E mais havia pessoas que diziam, ah, que isto não custa nada. Era amassado, assim, com o maço, trumba, virado do lado e do outro. E eram as mulheres que faziam isso tudo? Era. E após tínhamos uma, chamavam-lhe um cortiço, para fazer as tricas, com a, assim, chamavam-lhe uma bacheira, mas não era bacheira, era já a própria, para tirar tudo. Tiravam-lhe um linho todo, depois pôr os tendidinhos num lameiro. Andávamos aí, oito dias de volta do linho. Oh, Maria, dá-me uma estriga, minha filha, só para... Ou não, não era meu. E chegou a fazer toalhas, por exemplo, para vender, ou era só para casa? Não, às vezes vendiam-nos. E bem pagas, ou não? Ah, isso também o digo. Quando era no tiar, pronto, estavam até uns penichinhos, assim, de linha branca, ou amarela, ou assim. No tiar, mas tinha que ser no tiar, e ter gente uma coisa, passar, e após passar a outra, para ficar, mas que, o bom a gente no trabalho. Oh, Maria, anda cá que tens que me ensinar as referências para fiarem no linho. Ah, eu não sei o caminho, não me ensinaram nunca. Mas anda cá que eu sei que tu que sabes, anda cá nos tens a defender-te. Chegava lá, uma para aqui com o gadelho, outra para lá com o outro gadelho. Junta aí isto. Estão as cartas. Oh, minha filha que me esqueceram. Olha, agora sem cartas nós não podemos cartar. E era verdade, tínhamos que ter as coisas. E após, Albedo, o fazia assim. Cuida que é a tallar os farrapos, entende-me assim. Albedo diz, oh, Maria, já estou cheia de farrapos, que eram umas mantelas, chamávamos as mantelas. E após, traiávamos os farrapos. E após, ela as fazia o Nobel. Diu, não. Enxia-la aquelas, que é para meter, chamávamos a arrecadeta, arrecadeta. E eu enxia aquilo. Põe-se a taula. As mantelas meula eu. Agora o linho não o conhece. Ou nunca anda com o linho. Mas se via. E após ela diz, por isso, almas vai me enxerar um moracadas. Mas não lhe ensinava o nada, porque não podia. E eu tinha que levar o cesto à cabeça e eu, para levar para a gente. Para levar assim, para comer. Era uma mulher valente, a senhora? Era. E ainda sou. Então tenho tanta idade. Quantos anos têm? Quanto me parece que têm? Não sei. 96. 96? Ou 98, ou 98. São 98. Está muito bem conservada. A senhora foi imigrante? Fui, olha, que era português, é bem prático, na França. Sim, senhora, está muito bem conservada. E foi o linho que contribuiu para que a senhora esteja assim tão bem? Não, eu não tinha terreno de linho. Ai, não. Tinha a casa, graças a Deus. Tinha um filho, tinha e tenho, dois, quinta coitadinhas. O pai disse, ó filho, estando-se aqui comigo, queremos comprar esta casa. E depois o mais novo disse assim, ó pai, eu tenho que me empreste o dinheiro. E depois vou trabalhar e pago pouco a pouco. E ele diz assim, ó, isso não, sim pai, mas foi mesmo o nome. E eu disse assim, e é normal? Então, se ele pagava a verdade ou não? Olha, então, e o que é caixa? Temos hoje uma menina que veio até um bocadinho de longe, vai ali para os lados de Cabril e trouxe aqui o material todo. O que é caixa desta ideia de terem uma manhã diferente aqui no lar? Olha, fazer isto... Foi uma ideia bonita? É bonita, bonita, mas sabe o que lhe digo. Diga. É só para se entreter. Que isto não fica, olha, não presta a pôr-se para nada, então, olha. Já temos ali o fiozinho já enrolado, na roca. Dá muito trabalho. Pois dá muito trabalho, não é? Tem que a gente amassar, plantar um manelo, guardar-lhe com as tardas assim, e depois o manelo não é isto assim, só é a gente puxar. Há saberes que não se esquecem, não é? Acho que é. É verdade. Olha, eu sabia fiar, chegar... Tudo? Tudo. Graças a Deus, o meu homem era um creado de servir, que nem casa tinha. O meu pai era um creado de servir, que não tinha casa. E depois que a gente, e disse assim, tinha um pedrinho meu, e era de uma casa muito rica, e eu digo assim, ó pedrinho, você tem, tem que me ajudar, então tenho que comprar uma casa, que então vou para casa, os meus pais não me querem lá, casada. Mas queria, mas agora era para... E disse assim, ó boa filha, eu agora vou para a feira, para fazer uma junta de vacas. Olhe, as vacas não vieram, e hoje vem amanhã, o passado, o passado, e a casa tenho que ir a comprar. Que utiliza a nua, que as minhas sete contras, os terres por ala, e ainda me tu o dinheiro. E era verdade. E depois ele disse assim, pronto, anda lá, anda comigo. Chegou lá e disse assim, está quanto que eu quero para casa? Sete contras, eu menos de sete contras não me deixo. E ele disse assim, e de sinal? Ah, de sinal eu confio nele, no Guilhermino, que era o meu homem. Diz, eu confio nele. Isso, as coisas me dão testão. A casa está comprada, e não quero dinheiro seu. Há de mudar ele. E depois o Guilhermino chegou lá e disse, então você como é que não pegou o dinheiro a ele? Nem peguei ele, nem peguei ninguém. Tu vai para dentro da casa amanhã. E quando ganhaste o dinheiro, como o dás? Está bem? E não quero, porque empreste dinheiro, que então... Ficou, ficou, doutor, ficou a pagar. Ficou eu. Agora vais ficar, um vai te emprestar o dinheiro. Quanto é? Não, isso nada. São histórias de vida de outros tempos, não é? Ah, é verdade. Se não quer ser no estrangeiro? Noitro, então, para, agora, duro, 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 duro. Então como é que se chama? José Martins. Onde é que é? De Conselho de Boticas. Também, de Conselho de Boticas. Exato. Mas, de Caldeia? Nada, é Bosto Frio. Bosto Frio. Conheceu o João, o guarda florestal, hein? Conheci-o. É meu avô. Ah, o conheci bem, então. Também era alfaiata. Esse não sei se nada, nunca vi o trabalho dele. Eu é que ainda andei em muitas aldeias. Ainda vim para cá. Andei em Carvalhais, andei em Morgade, andei em Carvalho, andei em Campos, andei em Cobras, andei em Agrelos, andei no Couto. Assim, para as aldeias, porque naquele tempo havia famílias que tinham pequenos. Depois, para os bares, para tirar a medida, não dava. Tomava o meu amigo por lá, e eu andava lá aos 15 dias, ou um mês, não foi o meu trabalho, o capaceteiro. E depois deixei aquilo, voltei para oito ramo, mas não recresci em nenhum ramo. E então, e o senhor, chegava a trabalhar, a fazer peças de linho, para homens e mulheres, camisas, por exemplo? Não, de linho nunca trabalhei. Em Burel trabalhei. Fazer capas, calças nunca fiz, fazer uns peças, uns calços, a gente acha uns calços, e isso ainda trabalhei. Agora, calças nunca fiz. E havia muito Burel antigamente aqui? Ainda havia, ainda havia, ainda havia. Como é que era feito? Como é que era feito Burel? A Burel era afiada, como gostava de afiar isto, mas era mais grosso. E depois ia para o Tiara, é claro, terceiro, claro. Vinha do Tiara, tinha que levar os pisões, pisavam naquilo, sei lá como era, isso não sei explicar. E depois dele vir bem carcado, a coisa é que se ia aplicar para o trabalho que cada um queria, as capas ou os calçóis, vai lá. E não posso dizer mais nada, cara, foi até onde fui. Então, e porquê é que decidiu ser alfaiate? Podia ter sido agricultor, por exemplo? Eu fiz muito ramo, mas nenhum enriqueci. E depois deixei de ensar alfaiate, fiz sete anos. Começaram a ir para a França, iam nos ricos e ficavam nos pobres. E os pobres andavam, não sei, para eles chamá-los para trabalhar, que eu sei fazer aqui com lula também. E eu descobri assim, não, vou também, para sempre também atrás deles. E depois estive na França ainda uns bocados, não era assim muito tempo, porque eu não tive, assim, sorte com a saúde. Porque andava a ganhar passo doente. Mas não, ganhei para a sopa um bocado, porque não levei a família, deixei a família. Eu assim que me lembrasse, o patrão era meu amigo, dizia-me assim, ou precisa-me de ir a casa lá, não tinha uma mentira qualquer. Tu também andas sempre de férias. Este não é preciso eu dar-lhe férias. Este toma-se quando eu quero e toma-se que eu quero. O pessoal lhe é quando eu queria. E antigamente havia mais alfaiates ou mulheres costureiras? Quem é que fazia mais roupa? Na minha terra havia alfaiates e havia costureiras, havia tudo um bocadito, carpinteiros, soqueiros, de tudo um bocadito. E hoje não tem lá nada. Hoje não tem nada. Está tudo. Os cem são uns balhotos, já que coisa, também nos arrastam, são gais como eu já. E pronto, e é como estou a viver, uma loita de melhoras. E a metade das carnes já está fechada. A aldeia está a desaparecer. E na sua aldeia também cultivavam o linho? Também cultivavam, também. Eu conheço bem o que eu faço, é linho, também. Conheço, só confiar não. Mas agora das outras voltas, sem lhes dar, como é que qualquer um dos que, se depois estiver queira dizer alguma coisa, ainda ia irmos para o sítio que tivesse o linho de maçar e espadar e sabia fazer isso tudo. Agora ninguém se manda, já há nada que novas que criou o trabalho. Não nos consumam, já há nada. Dava de tudo. Era uma aldeia que... Claro, com trabalho, qualquer aldeia tem que trabalhar. Mas dava de tudo e pronto, eu gostava dela. Ainda gosto, mas agora não posso ir para lá. Então, hoje tem assim uma manhãzinha diferente. Temos uma menina que traz o linho para aqui, para poderem tocar, fiá-lo na roca. E está a ser bem feito ou não? O senhor também conhece? Também conheço, mas queijos, só está o carro hoje. Daqui a bocada vão-se embora. Queria que viessem cá mais vezes. Pois é, não é? O que é bom é que eu gosto de ser para cada passo. Mas está a falar da menina ou do linho? Toda a moça. Ai, que caboa. E é o que está indo a fazer. Doba, 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 deura. Não me enrique-se a miada. O novela já era grande, já tinha a mama inchada. Quando eu era sacristão, fazia mil travessuras. Molhava o pó no azeite, deixava os santos às curas. Eu chamo-me Maria de Luz Teixeira Marques. Oh, Dona Maria, e de onde é que é? Eu? Sim. Eu sou, estou casada em Travados, mas eu não sou de Travados. Travados de, eu não sou de Travados de Xã. Agora já lá estou há uns anitos. Sou de lá, meu filho. É lá. Então, conte lá, o que é que achou? Estou aqui há um ano. Cobrei o braço, ainda não está assim lá muito bom. Ainda não o fecho bem, mas já vou fiando hoje. Tenho que prender, tenho que assim puxar a mão. Viu? Mas ainda segura bem a roca. Não, já não, nem por isso, meu filho. Já está. Há coisas, há coisas. A cinta já está um bocado baixa. Já tenho muito ano. Não. Tenho. Mais tenho eu. Olha, mas há coisas que não se esquecem. Pois não, meu filho. Quem é que lhe ensinou a fiar? Não se esquece, não. Quem é que lhe ensinou a fiar? Bom, quem me ensinou? Sim. A minha mãe, coitadinha. E que idade tinha a senhora? Eu, quando. Quando aprendeu? Oh, ainda era por cruchita. É, mas eu era guiche. Agora é que ela tem uma moca. Mas antigamente era fina. Então, e qual é o truque para se fiar? Por exemplo, olha, eu não percebo nada disto, não é? Não. Não percebo nada disto. Estou a ver aqui assim, dois pauzinhos. Conte lá, o que é que se chama isto aqui? O que é isto? Como é que se chama? É uma roca? É um fuso. Ah, é um fuso. Isto é a roca. E aquele é o linho. E isto é... É o linho. A corria prendendo a roca. Mal. Eu não quero lá ficar muito a dar a língua lá nisso. E depois, o que é que se faz? E depois, o que é que se faz? Mostre lá como é que é afiar o linho. Como é afiar o linho, assim? Primeiramente, ou seja, sementa-se na terra. E depois ele nasce, é preciso mundá-lo, se tiver erva, e depois cria aquela baganinha em cima, e depois tem que ir para a água, tem que espadar, espadar, e acedar, olha, agora já vou acedar, eu quero prestar aqui as topas. Depois ainda falta o linho fino. Então, e a senhora o que é que costumava fazer? Era toalhas de linho, o que é que era? Linha que fazia a minha casa? É, fazia o que calhava, meu filho. Umas horas fiava, outras horas ia para o monte, outras horas fazia na meia, outras horas fazia na renda. E o que é que a senhora gostava mais de fazer? Era de fazer na renda, ir com o gado, ou fazer no linho, trabalhar o linho? Não, trabalhar o linho era em casa. Assim, não se pode levar lá para longe. Agora pode-se levar a afiar. Leva-se na roca, ou numa alcofra, mas enquanto não estiver assim, não se leva para lá de nenhum, que dá muito trabalho. Para estar assim dá muito trabalho. É preciso semear-se na terra, e depois às vezes nasce, lá se uma erva lá no linho, e é preciso depois montá-la, senão depois a erva junta com o linho não está bem. Depois leva-se para a água, e é preciso dar muito trabalho. Para estar aqui dá muito trabalho. Ah, é verdade? Dá, dá, meu filho. Então, e há quanto tempo é que não pegava assim numa roca? Eu, há um ano. Há um ano? Pois, já estou aqui há um ano, meu filho. Então, quando estava em casa ainda fazia coisas em linho? Ah, quando estava em minha casa fazia muitas coisas. Ia para o monte, trabalhava no campo, porque tinha que fazer a minha vidinha. O meu homo esteve empregado de 17 anos, tive que o aturar, e tive que fazer a minha vidinha. Ia para o monte com as ovelhas. Agora já há muito tempo que não ia para o monte. Ia para o monte, mas não eram minhas. E a senhora está aqui a dizer, como é que se chama? Bom dia, como é que se chama? Eu? Sim. Rosa. E de onde é que é a dona Rosa? Sou do Conselho de Boticas, Fregosia de Alturas. Ah, bem das alturas. Sim, senhora, uma terra bonita. Então, estava aqui a dizer que aqui a parceira que arranjou um namoro lá no monte. Não. Então? Eu arranjei-o em casa. Ai, foi a senhora que o arranjou em casa? Ui, eu. Estava-se a meter com ela, tipo, arranjaste um namorico quando ias com o gado para o monte. Ah, eu também lá andava no monte, andei lá há muito tempo com as ovelhas. Andava na escola e fui para a escola e deixei as ovelhas. E depois o meu falecido avô, coitado, ó, minha filha, anda cá. Tu deixa a escola. Deixa as ovelhas e deixa a escola. Anda, anda para aqui, para o pé de mim. Fui para o pé do meu avô e a professora foi das labradas atelhó, que ainda é uma hora de caminho. É pé, vá, de carro baixo, mas para a semana naquele tempo era tudo ao pé. E lá, lá arranjei aquilo, tudo. Lá fazia as coisas todas, toda a gente ficava admirada. Eu tão canalha pequena, pois o Guaranova. Era desenrascada. Fazia tudo. Como se costuma dizer, era guicha. Era guicha, ou desenrascada, ou desembarazada. a gente diz de qualquer maneira. Mas toda a gente gostava de modelar as coisas, a mostrar, a fazer. Ó, Rosinha, ó, minha filha, axina-me aqui. Ajuda-me aqui a fazer isto, como é que se começa, como é que se faz. Eu axina-me às minhas colegas todas. Então, também sabe, o caminho do linho de cor e salteado, do semear, da terra. Então, estavam na terra e aposmeiam no grão do milho, do cinta, o trigo, cheio, com o engasso, cobrando por cima e é depois lá na fila para ir buscar o trabalho deles. Mas dizem que dá muito trabalho. Dá. Dá muito trabalho. Portanto, mesmo para fiar e fazer as coisas que a gente fazia com o linho, fazíamos lantões, fazíamos lantões de linho, fazíamos toalhas, fazíamos travesseiras, às vezes, para nos assentámos lá na cozinha, não havia para si que buscar outros, fazíamos do que tínhamos. E os lençóis eram para as colções de palha, não era? Era para as colções de palha. Eram mais duros? Eram mais duros, eram mais moles, eram melhor, os colções eram melhor na palla do que no... 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 assim no... na terra eram mais moles, porque se entrava, se chula na terra, entrava-se aquilo, o sato, o engazo, aquilo que a gente lo faz, para trabalhar. Tínhamos que levar sempre uma coisa para a gente trabalhar naquelas coisas. E depois toda a gente ia... lá íamos... lá íamos todas... oh Ros, oh Ros, tu sabes mais, tu és mais bella, digo, eu sou mais bella, vais cantar no senhora, o dia mais me tindra mais novas dos ou tres anos do que eu... assim, andávamos num monte com as ovelhas lá, e lá fazia as coisas todas e elas ficavam todas contentes, e as minhas delas, olha, olha a Rosa como vos ensina, vos não aprendes nada, vos tens que aprender com ela, aprender com ela, e de com ela, e... andávamos sempre assim de roda de mim, para eu andar com elas a ensinar boas as coisas. E então, e a senhora, quanto tempo é que não pega numa roca? Eu? Sim. Ai, ai, eu pego quando quero. Ainda agora, antes de vir para aqui, peguei na roca, deixei ela lá com ela enfiada já, e... era para atrasar, mas aí depois digo, a minha filha disse, pode para onde vai com ela? Deixa ficar aí ela, deixa ela enfiada. Já estava enfiada, já estava arranjada, era para fazer meias, lá fico, quando for fácil. Então, e o que é que acha esta menina, uma rapariga nova, e sabe tão bem da arte? Esta rapariga, a Paula, que veio cá de Cabril, trouxe, trouxe aqui este, estes aparelhos todos, que eu, eu esqueço-me dos nomes, não é? Portanto, a roca e a estopa, não é? e o fuso, o que é que acha desta menina, tão jovem, e já perceber disto? Ela, ela é nova, mas está, mas tem boa cabeça, ou era também nova com ela, e fazia as coisas ali, como mandavam, fazia ali tudo, e a Proxerão, às vezes, era meia noite, quando nos deitávamos, a fazer meia, ou a fiar na roca, ou a fazer camisolas, era, a minha arte era essa, quando era nova, nova, e agora já sou velha aqui, já ando em 94 anos, já não são 94 dias. São 94 anos bem vividos. Este já não foi, só de baixo da terra, é que ficam lá. Como é que se chama? Bom dia. Bom dia, sou o Teresa. A dona Teresa, é de Castanheira? Não, não, eu sou daqui mesmo. Oh dona Teresa, conte-nos lá então, o que é que se lembra de antigamente, do linho, da lareira à noite, das raparigas casadouras, como é que era? Ai, agora já me não lembra de nada. Agora não me lembra de nada. Eu não lembro. Não fazia no tiara? Eu não, eu não tinha tiara. Eu trabalhava no campo. Ai, era. E o que é que fazia no campo? Seteava e mudava e arrancava o linho e tudo. Fazia tudo. Tudo o quê? Tudo o que o homem fazia? O homem não, o homem lavrava e... e tudo. E eu fazia com as mulheres. Não fazia mais nada. E então, e aqui, não cultivavam o linho, não faziam toalhas de linho? Eu não fazia linho. Não? Não. Porquê? Porque não. Eu não cultivava o linho, o linho. Não. Não. Mas tinha algum tiara em casa para fazer? Não, 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 não. Não tinha. E o senhor, como é que se chama? António Barroso. Senhor António Barroso, que é de Barroso, mais propriamente Castanheira. Isso é. Ó, senhor António, conte-nos lá as suas memórias, antigamente, quando as mulheres faziam o linho, os homens ali ao lado, como é que era? A minha mulher fazia crosta e herdeu uma casa, tinha uns seis anos, herdeu tudo, não havia bombeiros, não havia nada, era tudo de colmo, herdeu tudo. Naquele tempo não havia telhos? Pois já. Não havia tudo de colmo. Fiquei sem nada. Foi o dia da feira do prémio, estava tudo para a feira, não havia bombeiros, herdeu tudo, posta aqui. Herdeu dinheiro, herdeu ouro, e depois como é que foi? Para vocês recuperarem as coisinhas, foi o povo que vos ajudou? O presidente da Câmara, ali de Montalegre. E quem era? Era o... Não era o tenente, o tenente... Tenente Canedo. Era o tenente Canedo. Então, ao meio-dia, damos o mantimento, lá faziam o comer, lá nos ajudou, aquela menina. E recorda-se em que ano foi? Ai, já não. Já não. Não, já não. Mas lá está, tinha seis aninhos, lembra-se como que fosse hoje? Pois, pois tinha, tiraram-me lá para as cortinhas, ou vinha o tia, ou vinha o tia a mim, lá nos levaram. E o senhor, quantos anos tem hoje? 80. 80 anos. Então o fogo limpou tudo, não deixou nadinha? Ardeu o ouro, ardeu, a ouro ardeu tudo. Mas foi só a sua casa, ou mais casas na aldeia? Tudo, ardeu tudo. A sua casa, ou mais casas? Mais casas. Mais casas, um grande incêndio em Castanheira? É, sim. Chegou uma desgraça, na altura, a aldeia, não é? Pois, pois foi. Estava tudo para a feira, do prêmio. Era tudo de palha. Era tudo de palha, não é? Sim, sim. E quanto tempo é que demoraram a reconstruir a vossa vida? Um mês, mais ou menos, com a ajuda da câmara, lá nos ajudaram. Deu telha para as casas, e assim. E então, e a memória do linho, do tiar, do trabalhar a terra, como é que era? A minha mulher trabalhava no tiar, que já havia fez a croça, ia aos jungos, às madras dos jungos, à cabeça, e os primeiros sapatos que teve foi com o dinheiro de uma croça. Quanto é que custaram na altura? Ai, não sei, não sei. E mais, o senhor trabalhava na agricultura, o que é que fazia? Já estive na América, já estive no Canadá, fui à Flórida. É um homem muito viajado. É. Graças a Deus. A minha mulher também lá esteve, mas não estava lá. E depois como é que conseguiu, como é que aprendeu a língua? Foi fácil? Não foi? Não, só sei dizer tanque um, mas nada. E então, e nunca ninguém o enganou? Não percebia a língua? Ah, pois, pois é. Às vezes aparece disso. E no final da visita, um chazinho e umas bolachinhas para descomprimir. Não faz mal, não engorda. Olha, os bolachos foram feitos com isto. Lembra-te, Rosa, que andamos a bater ontem? Ah, e o chá levou, não é mesmo as sementes do linho, a linhaça, e o limoneta. Isto é as sementes, a linhaça. Vês? Estas sementes come-se. Olha, queres ver? Não é escoce? Olha. Hum, que bom! Fecha. E assim se fazem laços, se criam pontos de afeto, sabedoria e memória entre quem tanto deu à comunidade e as novas gerações. O resultado desta incursão à Residencial Geriátrica Santa Clara foi emitido este sábado no Vozes do Povo da Rádio Montalegre com reposição domingo das 10 às 11 da manhã. Para todos, um bom fim de semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto